Ela é cheia de manias Faz o que quer de mim, domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar, você não quer, não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Eu tô em casa, quero ir no cinema, você não topa Em um motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Vamos pro lado e pro outro Vai assim ó Vai, pede Vai, pede Vamos relem pra outra hein Um, dois, três e... Ah, vou contar essa história Se liga Quase morri do coração Quando ela me convidou Pra conhecer o seu apê Eu morrei Demorou Ela ficou o tempo inteiro Com seu jeitinho sedutor Eu fiz serviço de pedreiro De golpe encalador Inocente Apaixonado Eu tava quente, quente Ia viver uma história de amor E se nada Ela me machucou Ela brincou Vamos que vamos Não era amor Não era amor Era Se nada Me meti numa roubada Se nada Se nada Se nada Uma baita de uma furada Se nada Se nada Se nada Tudo certo não dá nada Se nada Se nada Se nada Se nada Um, dois, pro lado e pro outro Vem 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 Vai balança papai Balança papai Quero ver ninguém parado Como assim Tô doidinho pra te dar um cheiro Oh mulher Não consigo dormir direito de tanto Eu preciso arrumar o jeito de ti Ou quem sabe só tem o jeito que é de agarrar Ou dá um cheiro no pescoço Te fazer arrepiar Você dizendo tá gostoso Tá gostoso pra dará Entre beijos e carinhos Nós dois vamos nos amar Mesmo deitador de pé Você vai ser minha mulher Vai, vai, vai Ai, ai, vai, 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 vai Deixa, mamãe Deixa, mamãe Bota essa balança no ar Ai, ai, não mata o papai Ai, ai, não mata o papai Ai, ai ...mata o papai, maninha Ai, ai, não mata o papai Ai, ai Não mata o papai ...mata o papai, maninha Volaultu, ôlodu Sauquerou Sauquerou, sóquerou olaultu Olaultu, olaultu Saquerou, saquerou Sauquerou, sac fabu Olaultu Olaultu, olaultu Só que era, só que era, só que era, Ola tu, ola tu, só que era, 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 Vai pro lado e pro outro, vai. Ah, pesca assim. Olha o balanço esse ano. Você é meu amor, te quero de novo, Te ensino a fricotar, fricote do pô, Eu vou te lambuzar. Bumbum, bate bumbum, fricote do pô. Vem aqui, te quero do meu lado, Solta esse cabelo pra dançar. Vem aqui, te quero do meu lado, Força, você é mais apaixonado. Vem aqui, te quero do meu lado, Solta esse cabelo pra dançar. Eu te gosto assim, eu te adoro assim, Desse jeito assim. Meu irmão. Eu vou te abençoar, Eu vou te abençoar, De água de coco, Vou te abençoar, Se foge do corpo. Vou te abençoar, Vou te abençoar, Vou te abençoar, Vou te abençoar, Vem, 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 vem. Você é seu namorado, Vem, vem, vem. Calor danado, Vem, 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 vem. Segura a batucada, Segura a batucada. Vamos relembrar! Pimpolho é um cara bem legal, Pena que não pode ver mulher, Na dança ele já pede pra baixar. Olha a coreografia aqui ó, Olha pra cá, Se liga e vai. Ela tá dançando, Pimpolho tá de ouro. Cuidado com a cabeça de Pimpolho. Ela tá dançando, Pimpolho de ouro. Estilo Macarena, hein? Ela tá dançando, E o Pimpolho tá de ouro. Cuidado com a cabeça de Pimpolho. Quero ver o mercado inteiro até o chão. Um, dois, três e... Eu sou Pimpolho, Sou o rei da mulherada, Vejo toda sem parar, E vê se para de malhar, E abaixa logo devagar, Porque meu frango toca a boca, Não consigo mais falar. Vai caindo, Agora pode levantar. O Pimpolho é um cara bem legal, Pena que não pode ver mulher, Tá dançando e já pede pra baixar, Já pede pra baixar. E ela quer parar, Ele não quer pôr. Ela tá dançando, Pimpolho de ouro. Cuidado com a cabeça de Pimpolho. Ela tá dançando, Pimpolho tá de ouro. Cuidado com a cabeça de Pimpolho. Ai, ai, ai. Ô! Cuidado com a cabeça de Pimpolho. Mercado público inteiro, Vai até o chão. Um, dois, Aço que pimpolho. Sou o rei da mulherada, Vejo toda sem parar, E vê se para de malhar, E abaixa logo devagar, Porque meu fôlego tá acabando, Eu não consigo mais falar. Vai caindo. Agora pode levantar. Levanta. Para. Pro lado e pro outro. Vai pro lado e pro outro. Como um bobocado pra te devorar, Din, 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 din. Como um brigadeiro pra te lambustar, Din, 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 din. Foi a bola bola pra comemorar, Pra te comemorar, Pra te comemorar. Dança meio de pra te conquistar, Din, 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 din. O violeiro toca e se toca, De olho no chino da morena, A guizoeira que peça de arrombar. É debaixo da saia que eu vou, 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 Ai, 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 ai Ó amamos, rapaz, rapaz gives the world Fale, seu gostão Essa energia aí não é da sua terra.